Capoeira mandou chamar Capoeira mandou chamar Capoeira mandou chamar Capoeira mandou chamar Capoeira, imagina Você pode acreditar Essa é a vida que está Você pode acreditar Capoeira mandou chamar 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 A fobera mandou chamar Que rei, nossa louca, vai aos seus biskes Fei, me rodou, todos os vingos Da time vai pitец É Deus Blue Dev Letka Pei, lai 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 Música Fulham boi Fulham boi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL